Maira, convida você! Dois dias atrás, assim, bombou mesmo. E buquê, não é pra qualquer um, né? É pras noivas. Então, é um presente diferenciado, pras noivas que vão se casar, não se preocuparem com o buquê. Então, olha que presentão da Lucimara Castro. Vamos ver quem que vai ser a surtuda, né? A grande contemplada. Vamos ver quem será? A Daniela Finotti. É isso mesmo? Daniela Finotti. É isso, Rafa? Daniela Finotti? Parabéns, Daniela! A gente já vai postar os nomezinhos dos contemplados nos sorteios no Facebook, pra ninguém ficar perdido, né? Valendo, mas lindos! Tá aqui ainda, né? A super sexta. Vamos fazer o sorteio dia 31 de julho, ao vivo, aqui no programa Maira Convida. Essa sexta da Oikos é cheia, assim, é recheada. Ela é super pesada, ela tem tudo pro seu cabelo, assim. Tratamento de beleza mesmo. É um presente especial. Tá dando pra mostrar, gente? Da equipe Leandro Gustavo, das duas unidades. Olha, você entra lá no Facebook, na página do Maira Convida, ou no Instagram, Maira Convida, tem a foto que eu postei. Como faz pra você participar? Curte a foto e comenta. Deixa o seu contato, né? Se você quiser também. A gente vai divulgar. Mas aí tem um sorteio, vai ser dia 31 de julho. Vamos ver quem vai ganhar essa super sexta da Oikos, tá, gente? Vamos encerrando? Rafa, obrigada, Ani. Um beijo. Obrigada, minha plateia. Eu acho que eu vou ter que fazer um programa de plateia, não vai ter jeito, né? Ah, que delícia. Vamos fazer isso? Vamos fazer os nossos sonhos virarem realidade? Porque tem um projeto novo que vem aí. E eu acho que a criançada vai gostar, viu, Nicole? Também acho. Né, Renata? Né, Roberta? Vamos trabalhar, galera? Vamos mandar ver, ó. Sair, ralar e a gente consegue, né? A gente tem que trabalhar, acordar cedo, senão a gente não vai conseguir nada na vida. Vamos encerrando? Gente, muito obrigada pelo carinho de todos, tá? Ai, que delícia, eu volto em 100, quanta gente. Tá, você vai vir aqui? Vem. Rafael Camargo, semana que vem a gente tem aniversário aqui no programa, hein? Obrigada. Beijo a minha equipe, né? A Roberta, a Renata, o Alexandre hoje tá no circo. Aproveitou o feriado e foi lá pro Circo dos Sonhos. Não, Circo dos Sonhos é o que vem. É o Atrações da TV, Disney. Ele é mágico também, né? Ele faz o que ele gosta. Então, o Alexandre, semana que vem volta, mas a gente tem aqui a Rê, a Roberta, o Robson, o Gustavo, a nossa equipe lá interna. Tem o Paulinho também, tem o Leozinho, tem também o Toninho, o Matheus que tá nos assistindo, o Casavec, a Lu sempre aqui presente. Um beijo aos nossos queridos telespectadores, né? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado de mais uma super edição do Maíra. Convido, semana que vem a gente volta com muito mais, viu? Um beijo, bem carinhoso no coração de cada um de vocês. Vamos lá? Beijo no outro, gente! Tchau! Obrigada! Maíra, convida você, Maíra, convida você, Maíra, convida você. Tchau!